Tu tá carente, tu tá carente, tu tá carente, tá Eu não posso fazer nada, eu mudei de vida Agora eu quero cachorrada, eu mudei de vida Agora eu quero cachorrada, mas tem uma parada Mas tem uma parada, tá Segunda é sem leito, pode brotar lá em casa Tu vai tomar botada, vai tomar botada Vai tomar botada DG de Guaratiba é o cara da noitada Tá carente, amor? Tá, amor? Tá carente, amor? Vem falar com o pai, vem, amor, vem Tu vai tomar botada, toma botada Pra você não se esquecer que eu sou o cara da noitada Pra você não se esquecer que eu sou o cara da noitada Pra você não se esquecer que eu sou o cara da noitada Tá carente, amor? Vem falar com o pai, vem, amor, vem Tu tá carente, tu tá carente, tu tá carente, tá Eu não posso fazer nada, eu mudei de vida Agora eu quero cachorrada, eu mudei de vida Agora eu quero cachorrada, mas tem uma parada Mas tem uma parada, segunda é sem leito, pode brotar lá em casa Tu vai tomar botada, vai tomar botada, vai tomar botada Pra você não se esquecer que eu sou o cara da noitada Tá carente, amor? Tá, amor? Tá carente, amor? Vem falar com o pai, vem, amor, vem Tu vai tomar, toma, 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 toma botada Tu vai tomar, toma, 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 toma botada Pra você não se esquecer que eu sou o cara da noitada Pra você não se esquecer que eu sou o cara da noitada Tá carente, amor? Vem falar com o pai, vem, amor, vem